Olá, turma do quinto ano! E aí, animados para mais uma videoaula? Preparados? Olhem só, a Pró tá sempre falando aí de ficarem com os ouvidos, com os olhos atentos, mas essa videoaula é muito importante, porque o assunto que a gente vai falar é algo, assim, muito construtivo, né? E é importante na construção de vocês enquanto estudantes e também enquanto pessoa, né? A Pró vai falar de algo aí em que os olhos e os ouvidos precisam estar mais atentos ainda, porque é uma ação que vai fazer com que vocês se desenvolvam muito mais. Eu espero aí que entre vocês estejam aí, alunos que pratiquem a ação que a Pró vai falar nessa videoaula de hoje. Nós vamos lá descobrir nossa aula de linguagens e nós vamos estudar sobre roda de leitura. E a Pró colocou aí até uma figurinha piscando, né? Pra gente observar a importância desse ato, né? Da leitura em nossa vida. Eu amo ler. Quem aí gosta de ler? Quem aí entende a importância da leitura na vida da gente? Pra começar, a Pró colocou essa frase aí, ó, escrita por Monteiro Lobado, que diz assim, quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. O que a gente pode pensar relacionado à leitura, à importância da leitura, quando a gente escuta, quando a gente lê uma frase como essa, não é? Quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. A leitura, ela nos proporciona, além de conhecimento, né? Além de a gente obter, através da leitura, informações sobre diversos assuntos, ela desperta em nós também o nosso senso crítico, a nossa capacidade de interagir com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com as pessoas que estão também ao nosso redor, de forma mais clara, de forma mais objetiva, de forma aí mais cidadã. Lembra que a Pró falou sobre cidadania, né? Em uma outra aula, explicou a importância, né? De termos consciência daquilo que vamos fazer, dos nossos direitos, dos nossos deveres. Isso tudo passa pelo mundo da leitura, porque quando a gente tem conhecimento sobre os diversos assuntos que estão ao nosso redor, sobre as coisas que acontecem, sobre as coisas que não acontecem, o porquê, a leitura nos proporciona aí um enriquecimento do nosso vocabulário, do que está acontecendo, entender o que está acontecendo, conhecer aquilo que a gente não conhece. E aí a gente abre aí as nossas possibilidades de agir como pessoa na sociedade em que a gente está inserindo, né? Seja na minha cidade, seja na minha escola, seja aí como pessoa que mora em um país, que mora em um mundo. E aí Monteiro Lobato traz essa frase para a gente refletir. Logo ele aí, ó, que aí é um escritor muito importante, né? Para a literatura brasileira, principalmente quando se fala em livros infantis, em livros para as crianças e para os jovens também. Traz essa frase fazendo com que a gente pense aí sobre o quanto a leitura nos enriquece, não só como estudantes, né? Não só como pessoas que estão ali aprendendo, conhecendo, mas também como seres sociais que estão numa sociedade e que precisam agir aí também como cidadãos. A leitura é algo importante na vida do ser humano. A gente viu aí que o ser humano é um ser social, né? É um ser que precisa interagir com outras pessoas. E a leitura é algo que vai nos ajudar a compreender o outro, né? Compreender também o que está ao nosso redor. Então, a leitura, ela estimula a criatividade, ela desenvolve a escrita, ela provoca reflexões, ela exercita a mente, melhora a nossa comunicação, aumenta a concentração e também amplia o conhecimento. Ler estimula a nossa criatividade, trabalha com a nossa imaginação. Olha, exercita a memória, contribui com o crescimento do nosso vocabulário e melhora também a nossa escrita além de outros benefícios. Quando a gente lê, a gente conhece palavras, né? Observa palavras que a gente conhece e também observa palavras que a gente não conhece. E isso vai influenciar tanto na nossa forma de falar, quanto também na forma da gente escrever. Quando a gente for produzir um texto, né? Seja ele para qual sentido tiver, para qual utilidade tiver. O fato de você ler vai ampliar o seu vocabulário e você vai ter muito mais facilidade em se comunicar, seja oralmente ou seja através da escrita. A leitura também proporciona aí o aumento da nossa criatividade, porque existem aí textos, né? Livros, histórias, que mexem aí como seres que não existem, seres que estão além da nossa imaginação. Então faz com que a gente viaje por mundos aí mágicos, de coisas irreais, e também nos traz para a nossa realidade, porque a leitura, ela também faz com que a gente conheça lugares, conheçam pessoas, conheçam acontecimentos históricos, sem estar presente neles, né? Mas que a gente tenha aí a nossa participação em relação a conhecer, a entender o que aconteceu. O hábito de ler gera um poder de conhecimento muito grande para o leitor. Pela leitura, é possível viver experiências de vida e também conhecer culturas. É uma maneira de acessar o mundo sem sair do lugar. Então é uma forma de você conhecer culturas, conhecer histórias, né? De pessoas, de povos, que estão aí vivendo junto com você. São aí pessoas, culturas aí contemporâneas, que estão aí no seu tempo, ao mesmo tempo que você. E também culturas e histórias de coisas que já passaram, que já aconteceram, sem necessariamente você estar lá. Hoje, através da leitura, a gente pode conhecer, por exemplo, a cultura da China, a cultura do Japão, que são aí, ó, países tão distantes da gente. E a gente pode conhecer estes mundos, né? Essas culturas, essas formas de vida, através de um livro, sem sair da nossa casa. Então a gente observa aí o que o poder da leitura faz com que a gente viaje por mundos reais, por mundos também imaginários, mas faz com que a gente viaje, com que a gente se transporte para vários momentos e lugares sem sair do lugar que a gente está. A Pró colocou essa imagem porque achou bem interessante, né? Como é que a leitura, ela envolve todo o nosso corpo. A anatomia de um leitor. Aí quando a Pró fala assim, né? Liguem aí os ouvidos, liguem os olhos, fiquem com os olhos e os ouvidos atentos. Por quê? Porque a gente não aprende só escrevendo ou só ouvindo, né? A gente aprende com o conjunto daquilo que acontece com o nosso corpo. Então quando a gente vem assistir a videoaula, aí a Pró fala, ah, vai para um lugar silencioso, onde você possa se concentrar, né? Onde você possa ouvir atento ao que vai ser passado na aula. E prepare o material, né? Para que você possa notar, possa escrever aquilo que for necessário. Isso porque a aprendizagem, ela envolve, né? Todo o nosso corpo. Quando vocês estão aí assistindo a videoaula, vocês estão vendo, estão ouvindo, estão anotando. E aí estão sentados, não é? Estão aí uma postura. Então toda a movimentação do nosso corpo e tudo o que acontece com as partes do nosso corpo está envolvido aí nesse momento para aprender. E também acontece isso com a leitura. No momento em que a gente está num lugar confortável, né? E que a gente pega um livro para ler, tudo o que vai acontecer com a nossa mente, com os nossos olhos, com as nossas mãos, elas vão estar influenciando, essas ações vão estar influenciando na forma como a gente vai fazer a leitura e como aquela leitura, né? O produto ali daquilo que está sendo lido, ela vai ser absorvido para a nossa vida. Nos orientando, nos fazendo aprender, nos trazendo conhecimento. Então para colocar essa imagem é porque achou bastante interessante a gente observar. Olha só como é que deve ser os nossos olhos quando a gente está lendo, ó. Olhos, para ver pistas nas imagens e palavras. Então através dos olhos a gente observa o que está escrito. É uma ferramenta aí, é um órgão importantíssimo na leitura, não é? A nossa boca, ó, para ler com expressividade de um contador. Isso quando a gente vai oralizar, né? Aquilo que a gente leu. Ou as pessoas também que costumam ler em voz alta aquilo que está lendo, né? Para associar, para assimilar melhor o que está escrito. As nossas mãos, para cuidar dos livros com carinho. Isso aí voltando aí para os cuidados que a gente tem que ter com aquilo que a gente manuseia. Ó, nossa mente curiosa para pensar nas ideias dos livros. A gente não tem que apenas decodificar, né? Não tem que apenas juntar aí as letras, formar as sílabas e dizer, olha, aqui está escrito palavra tal. Não é assim, né? Aquilo que a gente está lendo, ela precisa ser absorvida. A gente precisa entender, compreender, observar de que forma aquilo que a gente está lendo se relaciona com a nossa vida. Os nossos ouvidos também, para escutar o que os outros pensam. Ou para ouvir a leitura de alguém, né? Ou para ouvir também que as opiniões que estão ao nosso redor, às vezes, são diferentes. Diferentes do que a gente pensa, diferentes também do que está escrito no livro. e fazer essas comparações, para a partir daí, a gente também ter as nossas conclusões e a formação da nossa própria opinião. Nosso coração, para se unir às histórias, né? Para ter um afeto, não só ao que a gente lê, mas também ao próprio material escrito, né? Seja ele um livro, seja ele uma revista, um texto aí na internet, e você esteja aí consultando no próprio celular. O ato de ler, ele exige afeto, né? Você vai conseguir gostar de ler. Então, é algo que a gente pode colocar como um hábito bom, como um hábito agradável em nossa vida. E aí, entre os livros, que não fazem parte do nosso corpo, mas aí fazem, são os instrumentos relacionados aí ao processo da leitura. livros, livros, muitos e muitos livros. E aí, é bem importante a gente pensar que o acesso aos livros, às vezes, não acontece da mesma forma, né? Para todas as pessoas. Tem pessoas que têm aí um acesso a uma grande quantidade de livros, e outros não têm tantos livros em casa. As escolas aí, elas ajudam bastante, né? Por conta de existirem aí em algumas escolas, a biblioteca, ou na própria sala de aula, ter os cantinhos de leitura, onde a pró vai disponibilizando aí uma quantidade de livros. Seja para ler na sala, seja para levar para casa, né? Principalmente para aqueles que não têm muito acesso ao livro em casa, isso ajuda bastante. E aí, assim, a gente se encontra num momento em que, às vezes, o acesso aos livros por meio da escola, né? Está um pouco agora complicado. Mas, assim, eu tenho certeza que vocês têm acesso aí, seja a um livro, a dois livros, né? Ou, de repente, a escola tem algum processo em que vocês podem ir até a biblioteca, pegar o livro emprestado. Então, é interessante esse hábito de leitura ser algo que acontece com todos os estudantes, com todas as pessoas. Porque a leitura, ela nos proporciona aí conhecimento, nos proporciona reflexão e aprendizagem para a nossa vida, não só enquanto estudante, mas também enquanto pessoas. E aí, antes de partir para a leitura, é muito importante a gente planejar os nossos hábitos e também os nossos interesses. Existem aí pessoas que já têm esse hábito desenvolvido e não fica aí, não passa um dia sem fazer a leitura. Seja de um livro inteiro, seja de um trecho de um livro, né? Quando o livro é maior e às vezes a gente não consegue fazer a leitura toda de uma vez só, vai lendo metáginas, partes do livro. Mas existem pessoas em que esse hábito já é algo que acontece de forma, assim, bem prática, bem ativa. Outras pessoas ainda não se colocaram nesse mundo aí de ler todos, mas é muito importante que esse hábito seja desenvolvido na vida de todos. Então, se você está aí de casa e ainda não desenvolveu o hábito de ler, é muito importante começar, não é? Observando aí os livros que você tem mais próximo, que o seu acesso está mais fácil nesse momento, para começar a fazer a leitura. nem que seja aí todos os dias, ler um pouquinho, né? Ler uma página, ler um parágrafo e vai fazendo com que isso se torne algo ativo em sua vida e que com o passar do tempo, ler seja algo agradável e que faça parte aí do seu dia a dia. Mas aí tem algumas dicas, né, importantes para aquelas pessoas que ainda não desenvolveram esse hábito de leitura. A escolha de um tema iniciar a leitura de forma prazerosa é uma das melhores maneiras para criar o hábito de ler. Então, se a gente não tem o hábito de ler ainda, é importante a gente começar por algo que nos traz prazer, por algum tema em que a gente tenha interesse em conhecer, em ler, em estudar, em saber. Então, eu não tenho o hábito de ler, então, não pode começar por qualquer livro, né? Não vai ajudar a começar por qualquer livro. Então, é muito interessante que observem aí um tema em que vocês tenham interesse em conhecer e saber para iniciar esse processo aí de leitor ativo. É importante também estabelecer um horário, escolher um momento em que você, de repente, está aí desocupado, está aí sem fazer nada, e aí utiliza esse horário para fazer a leitura, né? Dispensa aí um pouquinho o uso do celular, que às vezes toma muito tempo, não é? Das crianças e dos adolescentes, principalmente nos dias de hoje, principalmente nesse momento em que muitos estão aí trancados em casa e que não podem, né? Seguir a sua vida aí normalmente, está saindo em contato com muitas pessoas. Então, o fato de estar mais tempo trancados em casa influencia aí num tempo maior do uso aí da televisão, de assistir vídeos no YouTube, mas aí programa, lembra aí quando a Pró falou de rotina? Programa aí dentro da sua rotina, um tempinho, para dispensar o celular, não sei que seja para fazer a leitura, né? De um livro através dos links que existem aí na internet. Mas aí dispensa um pouquinho por assistir o YouTube, assistir aqueles vídeos aí que muitos gostam, a usar o celular jogando, né? Ou qualquer outra forma em que você esteja usando o seu tempo. E aí faz a programação, olha, hoje está a hora, todos os dias em determinada hora eu vou parar para fazer a leitura. E aí a Pró lembrança que é muito importante, nosso acesso aos livros está restrito, né? Muitos não têm uma quantidade de livros boa em casa e a escola é quem dava esse suporte mas existem aí vários e vários sites na internet que disponibilizam livros gratuitos, né? Para que você possa fazer a leitura. Então, usando o próprio celular você consegue ter acesso a muitos livros e fazer a leitura usando aí a própria tela do celular. Não é a leitura alguém contando, assistindo um vídeo, não, né? A leitura do próprio livro, Das páginas do livro. Então, se é difícil acesso ao livro impresso, ao livro escrito, eu posso ter acesso ao livro usando aí os meios tecnológicos e o mundo nos coloca aí, nos disponibiliza. Mas, a estabelecer um horário é algo muito importante para que essa rotina de leitura ela seja incluída na sua vida. Começa com poucos minutos, quem não tem o hábito ainda, e aí, aos poucos, conforme o seu interesse, o seu prazer em ler está aumentando, você pode também ir aumentando o seu tempo destinado à leitura. Olha só, os grupos de leitura. Se tem dificuldade de começar a ler sozinho, você pode criar grupos de leitura. Aí, a gente pensa assim, ah, mas agora fica difícil criar grupos de leitura, porque eu não posso estar em contato com muita gente. Mas aí, de repente, você tem um irmão, você tem um primo, você tem um vizinho que você já tem o hábito de brincar junto, de estar junto no seu dia a dia. E aí, tem que criar um grupo ou um clube de leitura, onde a leitura possa ser realizada todos os dias. Um leu, outro escuta, depois o que escutou vai fazer a leitura de um trecho. Podem ler livros aí em conjunto, ou podem ler livros diferentes, e aí cada um falar para o colega, para o amigo, para o parente do livro que leu. E se isso, de repente, fica impossível por conta dos distanciamentos que o momento nos coloca, cria um grupo de zap, um grupo de leitura para trocar informações sobre determinado livro, combina de que todo mundo lê o mesmo livro e depois observarem, comentarem, né, sobre o livro que estão lendo. Então, assim, existem várias formas da gente driblar aí essas questões do distanciamento e conseguir formar os grupos. Existe grupo de zap aí para tanta coisa que às vezes nem é tão interessante, né, a gente pode criar um grupo aí, um grupo de leitura, e aí fazer com que essa atividade que pode ser desenvolvida sozinha, também possa ser desenvolvida aí na companhia, né, de colegas que tenham esse mesmo interesse. E isso vai ajudar para que a leitura, ela se torne um hábito em sua vida. E você leia para, assim, pelos diversos motivos positivos que a leitura traz para a vida de todos nós, mas também como algo que é prazeroso, que é bom, que me deixa feliz, que me deixa satisfeito. Você já leu hoje? Uma pesquisa da PUC Campinas descobriu que os alunos com bom aproveitamento em língua portuguesa têm melhor rendimento nas demais disciplinas. Mas por que a leitura é tão importante? É bom ler porque eles conhecem muita leitura. Com a leitura a gente conhece o mundo. Através da leitura a gente fica sabendo de muita coisa. Você aprende, você ri, você acaba entrando na situação do personagem que você está lendo, sobre a história que você está lendo. Aprende novas coisas. A gente aprende um monte de coisa que a gente não sabe. Curiosidade também dos livros. Com os livros a gente pode viajar para onde quiser. Podemos ir num instante a lugares mágicos e ainda aprender com isso. Eu lia bastante de bis. Não sabia o que estava escrito, mas aí eu interpretava e ia falando e olhando nos desenhos. Quando eu leio, eu me sinto livre porque é muito conhecimento que a gente tem. É muito importante. Porque as pessoas podem aprender a agir de carro, ler, escrever, a fazer matemática e confiar em Deus. Além de divertida, a leitura é um direito de todo mundo. E pra gente, todas as crianças deveriam ter esse direito. Tem gente que não tem essas coisas. Eu dou graças a Deus porque dá pra gente vir aqui, dá pra gente ler, dá pra gente usar o computador. Muita coisa. As crianças têm direito de frequentar uma escola, de ter acesso à leitura porque isso é um futuro para as crianças. Eu quero ser médica ou musicista. E pra isso tem que ler bastante. Com a sua doação, cada vez mais crianças terão essa oportunidade também. Ler é maravilhoso. É mesmo. que é a imagem da primeira biblioteca do Brasil. A Fundação Biblioteca Nacional, mais conhecida como Biblioteca Nacional do Brasil, trazida ao Brasil em 1808 pela Família Real, é a sede do maior patrimônio bibliográfico e documental do Brasil. é considerada pela Unesco uma das dez maiores bibliotecas nacionais do mundo e a maior biblioteca da América Latina. Então, aí está no Brasil há muitos anos, né? Existem várias outras bibliotecas importantes no Brasil, no país inteiro. E aí, a Pró trouxe, né, a imagem, essa curiosidade sobre biblioteca para mostrar, assim, que não importa o tamanho. Essa aí é uma representação de grande importância em relação aos conjuntos de livros, aos acervos de livros para o mundo inteiro. Mas aí, na escola de vocês ou na casa de vocês, né, podem existir livros que também vão ser importantes quando são livros, né? Quando não estão lá só guardados nas estantes. Até essa biblioteca aí tão grande, com essa quantidade de livros tão grande, se tiverem seus livros apenas nas estantes, né, não vai valer. A importância dos livros está em utilizá-los. E aí, a gente utiliza os livros como fazendo a leitura. Então, independente aí da quantidade de livros que você tem aí ao seu redor, independente do tamanho da biblioteca da sua escola, independente aí da sua condição em acessar livros e muitos livros, né, através da internet, o importante é que a leitura seja feita, que a leitura seja realizada. E aí, agora com você. Olha aí ao seu redor, não é? Quais são os livros que estão aí ao seu redor que você não fez a leitura ainda ou que merecem uma releitura que a gente pode ler um livro mais de uma vez. É muito interessante observar como as releituras, né, de livros podem nos trazer informações que a gente não percebeu quando fez uma primeira leitura. Então, mesmo que seja um livro que eu já tenha lido, eu posso ler de novo, né, o prazer pela leitura está muito além aí de ler um livro uma única vez. E aí, escolhe um livro da sua preferência, transforma esse livro num filme, já pensou nessa ideia, não é? Você pode aí se filmar lendo, somente lendo, pode chamar alguém, né, para lhe ajudar a fazer a interpretação, fazer aí a encenação das coisas que acontecem na história, ou podem ainda transformar a leitura do livro, a história contada pelo livro, aí não curta, né, utilizando desenhos e imagens e transformar num pequeno filmezinho, num vídeo, né, interessante, para que outros tenham acesso à leitura que você fez. Observe aí essa ideia, pense nisso, né, e se organize aí como leitor e também como um extensor daquilo que você leu, porque o que você leu serve para você, lhe enriquece, mas também pode aí servir como enriquecedor da vida de outras pessoas também, né, através daquilo que você explora, daquilo que você externa, do que você entendeu e do que você leu. Então, a produção de um vídeo sobre um livro é algo, assim, muito interessante que você consegue, eu tenho certeza que consegue fazer aí em sua casa. E pense aí na programação da leitura como uma atividade da sua rotina. A próxima se despede aqui, certo? Até uma próxima aula, fique de olho aí na atividade que a sua próxima ou seu professor preparou, e aí a gente se vê em outro momento. Tchau, tchau. Viu, turma? Tchau. Tchau.